Música Até o efeito da bola de neve tomar força Quem não consegue ainda comprar cursos Como começar a aprender a investir Cara, canal do Luan Tubacast Eu acho que é um belo início Você me permitiu jabar aqui também, Luan? Fica à vontade, Fábio O Canal das Ações Garantem o Futuro também está aí para isso Para te ajudar O Luan também faz um trabalho Muito bom em relação a isso No Tubacast, porque ele traz uma diversidade De convidados muito boas Que pensam de forma diferente Isso eu acho muito legal Você vai ver um baita medroso como eu aqui Que consegue prosperar em ações Você vai ter um cara que é mega agressivo Que também consegue prosperar, está tudo certo Então assim, o efeito da bola de neve Respondendo a sua pergunta, Gleison Geralmente, cara Seis anos você vai conseguir ver o seu aporte Assim, uma média Não dá para garantir exatamente Mas assim Vamos lá Você começa com mil reais todo mês Mil, mil, mil Mil mais dividendos 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 Geralmente com cinco, seis anos O seu dividendo começa a ser o seu mil Basicamente isso Então você começa a colocar os seus mil Habituais Mais mil de dividendo É isso Então você começa a ter aquele break even Do que a gente pode chamar assim Do investimento que você está fazendo em Bolsa de Valores Então a bola de neve Você começa a ver um efeito Acho que muito bacana Às vezes até antes A gente tem relatos de pessoas Que começaram a ver isso Com três anos Quatro anos de Bolsa E já vi relatos também De pessoas que começaram com seis, sete anos Investindo em Bolsa Então a questão aqui, Gleison É não parar nunca, cara Não para Não para Vai ter o amigo do vizinho do primo Lá da casa do chapéu Que vai chegar para você e falar Meu, estou investindo em, sei lá Em criptomoedas tal Está dando um puta rendimento Olha para você Cara Vai ter muita forma de sair dessa estratégia Muitas pessoas vão querer te influenciar O mercado vai querer te derrubar Você vai apanhar para caramba Não sai da estratégia Seja qual for a que você adotou No nosso caso A gente sempre compra boas ações todo mês Ou quando cai um dividendozinho De aluguel também A gente vai lá e compra Fazer isso durante Praticamente o resto da sua vida Vai garantir sua independência financeira E aí tem muita gente que chega e fala Pô, mas é o resto da vida Pô, esse é o longo prazo O longo prazo, Luan Que a gente defende É para sempre, cara Você sempre vai comprar ações Não tem essa história de Vou parar um dia Daqui a dez anos Eu paro de investir em ações Não tem porquê O Barça tem 80 anos Ele não conseguiu a independência financeira Investe a longo prazo Exatamente É, mano Ele recebeu 50 milhões Se o custo de vida dele é 1 milhão Ele tem 49 para fazer o quê? Para reinvestir Então ele conseguiu a independência financeira dele Muito antes desses 50 anos 50 e tantos anos investindo Acontece que ele não parou de investir Então Esse negócio de Ah, quanto tempo é longo prazo? Cara, é para sempre Para sempre você vai comprar boas empresas Não precisa ficar parando com isso É muito pelo contrário É aumentar isso Não parar mesmo Então Durante a trajetória Por isso que a gente fala Que a trajetória é difícil, né? Olha o Lambert falando Se parar da bicicleta cai Se parar da bicicleta cai O Lambert está sempre com a gente aqui E é exatamente É isso daí, né, meu? Não pode parar, né? Não pode desanimar, meu? Não pode desanimar A constância, o foco É o que vai te levar A receber bons dividendos Eu vejo eu hoje em dia E aí eu antes, meu Eu falo, mano Eu perdi muito tempo, gente Eu comecei a investir com 26 anos Eu estou com 31 Então já faz 5 anos que eu invisto E dá uma diferença Se eu for olhar ali Eu falava, meu Violenta, né? Nossa, violenta Violenta em tudo, gente Você só tem a ganhar Você que investe aí E pensa a longo prazo Muita gente Você pode ver o trader Zé Ruelo Ali do lado falando É, não Você vai ficar rico Só quando ficar velho Meu, siga a metodologia mesmo aí Principalmente a metodologia do Fábio E do pessoal do AGF É uma metodologia já validada É uma metodologia que funciona Que você vê bons resultados, né? E uma coisa que eu acho muito legal deles É até bom você explicar aqui pra galera, Fábio O que é o mapa dos dividendos inteligentes Perfeito Eu explico É o maior prazer É o maior prazer Você que não sabe aí O mapa do dividendo inteligente O MDI Você encontra lá no Google, tá? Ou também no AGF+, A gente tem a promoção Inclusive de Black Friday lá Vai até essa sexta-feira Se quiser aproveitar dois por um Olha eu fazendo mexer aqui no teu canal Não pode fazer Fica à vontade, pô Fica à vontade A casa sua aqui, Fabiano Pô, beleza Obrigado, cara Então se quiser aproveitar Também tá lá no AGF+, tá? Fica tranquilo O MDI basicamente É o mapa do dividendo inteligente Ô Luan Basicamente ele explica Quando você vai receber Quando as empresas anunciam Costumeiramente os dividendos Então, por exemplo Você vai lá Você baixa o mapa do dividendo inteligente Que é de graça no Google Ou no AGF+, E você vai ver, por exemplo Você vai ver lá, por exemplo Setor de holding Você vai ver Itaúsa, por exemplo Então você vai ver ela pintadinha de verde Geralmente em fevereiro e agosto Em dezembro também Que ela costuma pagar seus dividendos Ou juros sobre capital próprio Banco do Brasil Você vai ver os meses Que ela vai estar anunciando seus dividendos Então assim, é um mapa Que basicamente anuncia Que basicamente pinta lá a corzinha no mês Dizendo quando que costumeiramente As empresas costumam anunciar seus dividendos Então, baseado nisso Você consegue planejar uma renda Uma renda que chega de forma frequente pra você Tem empresas que pagam mensal De forma mensal os dividendos No caso os bancos Você tem uma empresa Empresas que pagam de forma trimestral Semestral, anual Mas a gente não compra dividendo por comprar A gente compra dividendo Desde que seja um bom negócio Que esteja num bom setor Num setor perene E que pague de preferência Com uma certa frequência É assim que a gente costuma Investir em longo prazo Investir nessas empresas Então o mapa do dividendo inteligente É basicamente isso Tem um... Ô Luan, vou pegar uma pergunta aqui Do Anderson Lima Aproveitando que eu estou vendo As perguntas aqui também Anderson Lima Cozambarce longo prazo é esse? Isso Irbe de longo prazo Cara, eu vou responder pra você Anderson Baseado até na resposta Que eu fiz da Unipar pra você O Barça, ele está comprando Ele tem uma posição muito grande Em Irbe Mas na carteira dele A posição não é grande O que eu quero dizer com isso? Que ele tem dinheiro pra caramba E o dinheiro Assim, ele consegue comprar Irbe no longo prazo E ele Assim O Barça É o Ronaldinho dos negócios Eu sempre costumo dizer isso Com certeza Ele já sabe Ele sabe que pode ser um negócio Muito promissor no futuro E assim Ele não tem medo desse futuro Ele tem 83 anos E ele age de uma forma sensacional Eu admiro tanto o Barça Que é até chover no molhado Ele compra como se não houvesse amanhã Ele faz exatamente isso Ele compra lá a Irbe E assim A pergunta que eu quero deixar aqui é Será que a Irbe é pra quem está começando no mercado? E eu vou te dizer por quê, Luan? Porque eu comecei com a Unipar Foi uma das empresas que eu tinha E cara Eu passei Um cagaço danado com a Unipar Por muitas vezes, cara Fiquei com muito ódio Muitas vezes Será que a Irbe Se ela demorar 10 anos Pra realmente prosperar Da forma como ele enxerga que vai? É um exemplo, tá? Isso pode acontecer Será que você vai aguentar Ficar 10 anos com o Irbe no longo prazo? Será que você não vai contar A história ruim da Bolsa de Valores? Será que você não vai achar Que a Bolsa não é pra você? Se isso acontecer? É uma pergunta que eu te faço Assim como a Oi O Luan Você tem Oi na carteira, né Luan? Tenho Oi Gosto muito da Oi Acredito na Oi Mas é aquilo O que diferencia muito Dos investidores que vêm aqui de Oi É a minha posição, né Fábio? Se eu não me engano Eu estou com 4 ou 5% em Oi só Perfeito Aí muita gente fala assim Ah, então você não acredita na empresa? Gente 4% de R$100 É uma coisa 4% em cima de um patrimônio É totalmente diferente, né? Eu já estou há um tempo na Bolsa de Valores Então É um dinheiro legal que eu tenho na Oi Tanto na minha carteira Na minha carteira pessoal Eu acredito que ela pode prosperar sim Mas é aquilo, né Fábio? Se a Oi falir Eu continuo no jogo normalmente Eu vou continuar no jogo Tranquilo Eu acho que o Barça Se eu não me engano Ele tem 1% Não é? Da carteira dele É, ele tem 1% Só que 1% Da carteira dele É gigante É muito dinheiro Exatamente Então assim, cara Eu não tenho nada contra você comprar IRB Eu tenho contra Se você compra IRB Porque o Barça está comprando Aí eu tenho alguma coisa contra Né? Se eu estou comprando Porque o Fábio está comprando Está errado Estou comprando Porque o Luan está comprando Está errado Tem que saber o porquê Que você está comprando, cara É uma pergunta que é Assim, é complicado Você responder essa pergunta Por que você está comprando IRB? Ah, pronto Né? O Barça comprou Exatamente Então eu vou dar o win Vou vender minha casa Vou vender meu carro É muito triste, né? Tem uma história aqui De uma mulher que vendeu a casa dela E comprou a IRB A25 ali Para você ter uma noção Imagina o que aconteceu Com o patrimônio dela, né? Então é sempre bom Você colocar em caixinha Separado ali Os investimentos E eu procuro usar uma métrica No máximo 20 investimentos 5% da carteira de cada coisa ali E eu acho que você já está Muito bem diversificado Até muito, né? O Fábio diversifica bem menos E eu acho que você diversificando menos As porradas é maior, né? É, eu... A porrada é bem maior É assim, Luan Eu... Assim, eu já me dei muito bem Diversificando E eu acho que você já está 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 E eu acho que você já está